Faça uma boa pergunta e receberás uma boa resposta. Isso dizia Einstein muito tempo atrás e o que é verdade perpetua décadas, centenas de anos. Tudo bem com você? Eu sou o Sandro Donizete, sou facilitador de barras de Axis, facilitador de FaceLive de energético e também de processos corporais. Hoje vamos falar sobre uma ferramenta poderosa do Axis que é a pergunta. Está na pergunta. Essa é uma forma. Você já vive nas respostas, eu também vivo nas respostas, que são os resultados de tudo isso. Estar na pergunta é você empoderar. Ficar na resposta, você está desempoderando. E dentro do Axis, criado por Gary Douglas há mais de 28 anos, tem uma ferramenta poderosa que é uma pergunta. Uma pergunta que é como pode melhorar isso? Anota. Como pode melhorar isso? Como pode melhorar isso? Como pode melhorar isso? Aconteceu uma situação ruim? Como pode melhorar isso? Vai falar com seu funcionário? Como pode melhorar isso? Vai falar com tal pessoa? Como pode melhorar isso? Vai falar para você como pode melhorar isso? A situação está boa? Como pode melhorar mais? A situação está ótima? Como pode melhorar mais e mais? Como pode melhorar mais? Quando você faz essa pergunta, você está estimulando o universo de responder. O universo está louco para te responder e trazer respostas maravilhosas. Basta depois você seguir as possibilidades, as escolhas que irão surgindo. Surgiu uma escolha nova, como pode melhorar isso? Surgiu uma possibilidade nova, como pode melhorar isso? E você sempre estando na pergunta do como pode melhorar isso, a melhoria contínua será frequente na sua vida. Por isso que essa pergunta muda o rumo da vida de muitas pessoas. Mudou de milhares e também pode mudar a sua. Agora perceba uma simples pergunta dentro de um processo. Uma simples pergunta dentro do Access Consciousness. O que está aí? Vocês não fazem ideia? A quantidade de ferramentas, de conhecimento que tem por trás do Access. Dentro de um curso de barra de Access que você passa o dia inteiro, você vai desconstruir esses conceitos. Vai desconstruir essas estruturas, esses sistemas que estão dentro da nossa cabeça, que são as respostas. Que nos faz seguir por caminhos já conhecidos. Eu sei que você quer mais. Então você quer mais? Divulgue essa informação. Compartilhe essa informação. Teste essa pergunta com você. Teste. Use como pode melhorar isso, como pode melhorar isso e veja o que vai acontecer com você. Faça uma semana. Agora, quer saber mais? Quer melhorar mais? Quer dar um passo além? Eu te convido aos nossos cursos de barras de Axon, aos cursos de Facelift, de Processo Corporal. Terei um prazer em ser uma contribuição para você e você também será uma contribuição para mim. Vem comigo, como pode melhorar isso? Vem comigo, como pode melhorar isso?